Aí no começo do programa falando de objetos, né? A mesma história do vídeo do cara lá. Quebrando os negócios. E tem aquele videozinho da moça na casa quebrando a questão da macumba. Mas é isso que eu tava pensando. Desculpa, eu tava pensando, você tá se referindo ao da estátua. Ele escreve o seguinte, Caio, também não creio que objeto tenha poder em si. Mas e quanto aos casos citados em atos dos objetos pessoais de Paulo que curavam enfermos? Aí outra coisa, olha só a imagem aí, é o que ele viu. Objeto emacumbado curando. Aí agora ele vai pra atos dos apóstolos, que seria o polo dessa superstição. O polo crente dessa superstição, o polo aceitável, seria os objetos pessoais de Paulo, em atos 19. Em Éfeso. Tá bom? Bom, eu sei o que ele vai dizer. Desde que eu, antes de eu nascer, eu já sabia o que ele ia dizer. Ele só tá dizendo o seguinte, muitos estão usando passagens como esta, pra criar campanhas de objetos ungidos e coisas parecidas. Nesses casos, há um erro no entendimento do princípio espiritual de um vidro, Caio? Total, né? Quantas vezes Jesus mandou levarem coisas dele? Não, eu não vou lá não, mas leva aqui esse pedaço de cabelo meu aqui, ó. Leva lá, bota em cima da tua filhinha que ela será curada. Onde é que vocês viram Jesus fazer assim? Ele não fez isso, né, Caio? Não. E onde é que vocês viram Paulo industrializar isso? E onde foi que vocês viram Paulo fazer aquilo ou propor? Ele não propôs. E nem seguiu. Aconteceu por outros. Foram pessoas, indivíduos, bem intencionados, porém de Éfeso, pagãos, acostumados àquele templão lá de Diana, acostumados a todo aquele aparato de cultos. O que já custou a vida deles era uma magia só, era uma superstição só. Em Éfeso, tudo era imantado. No olhar deles. Tudo era assim. Então foram eles que começaram a ouvir. É só ler o texto todo, amigo. Veja só, foi Paulo que mandou queimar os livros? De magia lá em Éfeso? Não. Eles é que chegaram à conclusão por eles mesmos que não queriam mais aqueles livros. resolveram queimar tudo. Praça pública, Paulo não se meteu nem pra dar ideia, nem pra aplaudir, nem pra nada. Ficou longe. Foi uma decisão deles. A mesma coisa com os objetos de uso pessoal de Paulo. Não foi Paulo que disse, olha, leva essa chave aqui de casa, pra abençoar a chave da sua casa. Leia os evangelhos de Jesus, depois as cartas de Paulo e veja-se na sua cabecinha. Sobra algum espaço pra uma maluquice dessa. O que os outros fazem, querido? Não tem nada a ver com a tua cabeça. Agora, se você me perguntou, não é só porque os outros fazem. É porque na tua cabeça você fica se perguntando. Não será por isso que os outros fazem? É porque você até hoje não entendeu. Porque não pensa, não lê, não entende. Coisas espirituais são carnais que não entendem. Coisas espirituais se disserem com coisas espirituais. Mas enquanto a carnalidade mental for essa, não tem dedução espiritual nenhuma. Então, número um. Paulo não propôs. Número dois. Eles é que pegaram. Pegaram porque a cabeça deles era supersticiosa. E aconteceu aquele bem na vida deles por quê? Porque foram sinceros. Porque foram sinceros. Agora, se Paulo tivesse instituído todas as segundas e sextas, nós teremos a tarde da unção dos objetos apostólicos. Aí ele ia começar a fazer um monte de gente pegar, porque ele não ia ter tanto objeto pra dar, ia começar a falcatrua. Já começou a falcatrua de estabelecer dia de cura. Lá também não teve dia, aconteceu uma vez. Não aconteceu duas, nem três, nem dez. Ninguém instituiu nada. Não virou uma campanha sendo levada de igreja em igreja, de grupo em grupo, de cidade em cidade. Não! Não é uma doutrina, não é um ensino, é uma narrativa de um episódio, não sugerido por Paulo, nem por Jesus, nem por ninguém. Aconteceu, e Deus é misericordioso, expulsou os demônios de quem com desespero pediu socorro. Como faz hoje. Conquanto esses grupos que estejam por aí, que eu descrevo a todo dia, sejam grupos dirigidos por bandidos e gândalos, em nome de Jesus. Mas a dona Maria que vai lá, não tem nada a ver com isso. E se ela é ignorante, ela é ignorante. Eu li hoje aqui de novo, vocês não entendem, não é? Não entendem o que Jesus diz. Aquele que sabia muito, será cobrado do muito que sabia. Não ouviu o evangelho de Carreirinho? Aquele que sabia pouco, será cobrado do pouco que sabia. Você sabe muito, se você entrar nessa, você vai receber muitos castigos, seu bobão. A dona Maria que não sabe nada e está no desespero, tudo que ela tem é desespero voltado para Deus. A misericórdia do Senhor a alcançará. Ou você acha que é o falso profeta que faz o milagre? Não entendeu ainda? E Jesus disse, naquele dia muitos dirão, Senhor, Senhor, você sabe, todo mundo sabe, a história inteira eu fiz, milagres, prodígios, isso, aquilo, aquilo, outro, eu não aguento mais, nem repetir o que eu já sei até domingo. E Jesus dirá, eu nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Mas as profecias se cumpriram, os doentes foram curados, os demônios saíram, porque foi em nome dele. A misericórdia de Deus passa por cima do lobão para abençoar a dona Maria e o seu João, que não tem nada a ver com essa história. Pelo amor de Deus, só deduzam, se não quiserem ser espiritual, pelo menos usem a cabeça. Vem me ver TV, o canal é você. Vem me ver TV. Vem me ver TV.